O meu lado é o Alberto, que é campeão brasileiro de memória. Olha só, ele... Deixa eu ver, vou falar tudo que você já conquistou na sua história. Campeão brasileiro e recordista latino-americano de memorização, é capitão da equipe brasileira de memória, quebrou dois recordes latino-americanos no Mundial de 2007, memorizando 280 cartas de baralho recém-embaralhadas em apenas uma hora. E 289 dígitos aleatórios. Que coisas... As técnicas se baseiam no princípio de associação e locais. É assim que funciona o seu trabalho. Você não é de São Paulo, né, Alberto? Eu sou de Belo Horizonte. Ele é de Belo Horizonte. E para avisar, durante a viagem dele, nós demos uma revista, que aliás eu gosto muito, que é a revista super interessante dessa semana, nós demos para ele ler. E pedimos para ele decorar a revista em T. Decorar você não gosta, né? Não é assim? É memorizar. É memorizar. Eu ainda vou memorizar, que não é decorar, é memorizar. Nós pedimos para ele dar uma lida na revista e memorizar a revista. Mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, você vai falar sobre isso. Porque agora nós já selecionamos, durante os comerciais, 20 pessoas da minha plateia que estão aqui. Saíram da plateia e essas 20 pessoas, ele nunca viu na vida. Vai conhecer agora. Então, o que a gente quer? Que ele cumprimente cada uma delas e que vocês apenas digam o nome de vocês para ele. Calma que não começou ainda, calma. Durante os comerciais, nós temos a prova aqui do Batista, do Johnny Luxo, ele não conversou com ninguém, ficou aqui num cantinho, todo mundo se posicionou. E você vai ter que decorar o nome de absolutamente todo mundo que está aqui na plateia, que está aqui no palco. Combinado? Enquanto você faz isso, eu preciso mandar um beijo especial para a Suzy Rego, que teve neném, aliás, teve dois nenéns lindos. Um beijo para você, Suzy Rego, que você seja muito feliz. Você e o Fernando. Deu a luz aos gêmeos Marco e Máximo. Um beijo, felicidades. Aliás, também quem te manda um beijo, meu maquiador Lili Ferraz, que hoje fez minha maquiagem, arrasou. Um beijo para você também, Lili. Vamos embora, chegou a sua vez. O Alberto, por favor, pode começar. Pode se apresentar e pedir o nome. Eu sou o Alberto. Prazer. Prazer, Aline. Vocês querem ouvir o nome? É serio? Então, vamos lá. Aline. Alan. Alan. Lucilene. Lucilene. Fábio. Fábio. José Ani. Pode dar a mão pra ela. Pode dar a mão. José Ani. José Ani. Laura. 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 Ricardo. Ricardo. Edilene. Edilene. Aline. Aline. Duas Alines, né? Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo. Bruna. William. 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 William tem um aparelho verdão. Aline. Tivemos uma pegadinha aqui. Tudo bem, Aline? Tudo. Welton. Welton. Tudo bem, Welton? A gente fala aí no microfone pra todo mundo entender. Shirley. Shirley. Victor. Beleza, Victor. Beleza. Lilian. Lilian. Shirley. 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 Kate. Como? Kate. Kate. Escolheram bem os nomes, né? André. Kate. André. André. Daniela. Daniela. Fiquei o seu tempinho necessário. Ô, Batista, eu quero saber o nome daquele cara de camisa azul e calça jeans. O quarto. É... Nestor. Tá precisando de mais alguma coisa, Alberto? Só vou me concentrar aqui. Se precisar, eu passo rapidinho de novo, só pra ter certeza. Tudo bem. Fique à vontade. Não muito, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, mas... Tudo bem. Um tempinho a gente te dá. Afinal de contas, é o campeão, né? Que tá aqui. Na boa, a plateia, vocês lembram? Todo mundo? Agora é o seguinte. Vamos ver. Se eu misturar todo mundo, te dá um tilt? Eu espero que não. Não? Então você vai olhar pra plateia... E eu vou pedir pra todo mundo trocar de lugar. Rapidinho, rapidinho. Ele tá achando que vai ser fácil assim, né? Sei. Todo mundo trocando de lugar. Você que tá em casa, acompanhou. O que vai acontecer agora, nós não sabemos. Fiquem direitinho. Rapaz, mas que meia linda a sua, hein? Espetáculo a meia. Eu lembro do teu nome. Esse nome, pelo menos, eu lembro. Pronto. Agora é a sua vez, campeão absoluto, Alberto. Pode começar. Lilian. Quando ele acertar, um passo à frente, tá? Vamos ver quantos passos atrás eu vou ter. Lilian. Um passo à frente. Muito bem. Laura. Edilene. William. Daniela. Bruna. Lucilene. Wellington. Aline. Alan. Vitor. Kate. Aline. Colocar as Alines juntas. Zaline. Fábio. Josiane. Ricardo. Shirley. André. Shirley. Impressionante. Que loucura isso. Tá impressionado, não? É demais, né? Muito. Já viu isso? Nunca. Já viu isso? Loucura. Que loucura. Bom, primeiro, parabéns a todos vocês. Podem voltar para os lugares, por favor. Isso que você acabou de fazer, qualquer um de nós é capaz? Fala a verdade, não inventa. É claro, não, eu não tô inventando, porque, engraçado, que as únicas pessoas que eu acho que realmente acreditam que qualquer um consegue são as pessoas que me conheciam antes. Porque as pessoas que me conhecem depois, pensam assim, ah, mas é muito fácil, você já é o cara da memória. Mas, perceba que você nunca nasce, você não acorda, ah, vou virar o cara da memória. Eu simplesmente comecei a treinar a minha memória de uma velocidade. E ele era daquele tipo mesmo que esquecia o carro no estacionamento, sabe? Que ele não tinha memória nenhuma, aliás, era um péssimo, né? Pra você ter uma ideia, já aconteceu de eu ir pro shopping, não achar o carro, ir pro cinema. Porque eu sabia que depois do cinema, lá pras 11 horas da noite, meu carro ia ser o único que ia estar lá sozinho. Então, um dia você começou a fazer... Eu comecei a criar associação, a primeira vez que eu criei isso, eu sempre esquecia de levar um livro pra um amigo meu na faculdade. Eu sempre esquecia. E o engraçado que eu percebi que quando eu via meu amigo, eu lembrava. Peraí, se eu vejo meu amigo e lembro, quer dizer que o problema não tá no armazenar, tá no evocar. Então, ou seja, aquilo estava armazenado em algum local, eu simplesmente não estava conseguindo recuperar corretamente. Aí eu imaginei o livro devorando a porta da sala de casa. Na véspera de entregar o livro, eu imaginei o livro devorando a porta lá de casa. Você imaginou o livro com boca? Com boca, devorando. Aí no dia seguinte, eu tinha esquecido o livro, eu olhei a porta, aí eu lembrei, poxa vida, o livro comeu essa porta ontem. Aí foi assim que eu comecei a criar associações e... E com esse livro que você ensina e dá dicas pra quem tá em casa? Sim, inclusive... Pra quem não tá aqui nesse momento. É, pra quem não tá aqui no momento. Pra quem quiser... Se eu quiser comprar esse livro agora, dá uma lida nele. Em quanto tempo eu tenho uma memória melhor? E tem certas técnicas que de um dia pro outro já resolve grande parte dos problemas. Tem outras, por exemplo, quando a gente fala em aplicação pra estudos, acontece que a gente tem um processo um pouco mais longo, talvez uma semana, um mês, mas os ganhos são quase imediatos. A gente tem um processo de uma mudança pra estudos, acontece que eles podem fazer O que é isso?